Salve, salve abençoados! Bom dia, bom dia! Anjo do Asfalto dando aquele salve me preparando aqui pra partir pra mais uma missão. E olha que legal! Com essa camisa aqui, tá? Essa camisa ela é bem confortável, tá? É uma camisa que é usada pra correr, então ela dá um conforto, tá? Pra o seu corpo ter um pano leve, tá? E aí a galera já vai falar, né? Pô, cara, é bem ele! É bem ele! Eu lembro de um dia que eu coloquei uma jaqueta azul da Log com a manga rosa da jaqueta da Rafa. Pô, os caras zoam muito! Outro dia eu coloquei uma do Globo meio que amarelada com a manga da Log azul. Os caras... Acho que isso tem registrado em algumas redes sociais aí, cara! Os caras, né? Não deixa passar nada! Então eu coloquei aqui o Taísa azul com vermelho, como a galera fala, né? Aqui já tá assassinando a moda, mas fica tranquilo! Eu não faço parte da moda, não! Eu não faço parte da moda, tá? Eu não faço parte da moda, já começou a combinar, né? Essa de baixo é só pra não deixar o pano mais pesado ou o material da jaqueta ficar em contato com a pele. Vou colocar um cintinho aqui, né? Vou botar um aqui, noze! Já foi! Vou correr aqui que tem que fazer uma retirada ali, o cliente ligou ainda pouco, eu falei que daqui a meia hora eu enviava alguém pra fazer o retirada. E aí, como é próximo aqui de Nova Iguaçu, daqui pra lá eu gasto uns 20 minutos, então é aqui próximo de São João, então tá dando 13km de mim, então eu mesmo vou fazer a retirada e de lá eu meto marcha pro centro do Rio, aí do centro do Rio eu vou em Botafogo e depois vou em São Roçalo e depois eu volto pra Icaraí e pra Recreio. E agora sim, aí vem a trajadona, ó! Aqui vem a braba, tá? Vou tirar a mão aqui, pronto! Pronto, agora sim! Aí eu jogo a Telma, joguei a Telma aqui, Brasil por quê? Já por baixo já tá tudo aqui. Ah, não pode esquecer disso aqui, mano, ó! Nesse período aí, tá? Que a gente tá vivendo, tá? A máscara não pode, essa máscara eu coloquei ela aqui, coloquei um elástico nela completo porque às vezes eu tiro ela aqui enquanto eu tô colocando o capacete e pra ela subir ela é só fazer isso. Entendeu? Então ela já fica aqui entre eles no pescoço e não corre o risco de cair ou ter que colocar no braço, tirar do braço. E é isso aí! Trajado, já tá o telefone aqui pra não ter caú. Também... Peraí que eu pego esse outro. Levar um outro. Deixa eu botar um... Como diz o ditado, um mata-rata aqui. Cara, eu tenho que fazer isso porque essa semana eu fiz isso e joguei na máscara, mano. Pronto! Aquele padrãozinho. E vai tomar banho? Tu não toma banho não? Vai tomar banho de perfume? Não, né cara? Tem que ficar cheirosinho. Opa, um pouquinho aqui. Isso! Agora sim, meu filho. Agora tá o quê, ó? Aquele pan... Pan... Pronto! Brasil, filho, esquece! Manda, filho! Chama! 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 E ó... Falar pra você, tá? Volta e ver os caras a ver com esse material. Seja no sol, seja na chuva. Quando não é aquela churrona forte, entendeu? Quando é aquela chuva que... Né? Não é aquela churrona toda. Às vezes eu tô trajado de tel, os caras passam, tô no sol, tô na chuva. Os caras... Pô, mano, tu só usa... Só usa jaqueta da tel, pô? Tu fica usando essa jaqueta de um calor desse, não sei o quê, esse aquilo, mano. Faz o seu. Se você tá falando porque você quer adquirir uma... Mano, ó... É só chamar, ó... Teljaqueta... Procura aí no Insta aí, ó... Arroba teljaquetas... Encontra lá, vai encontrar lá... Pede a sua... Brasil, filho. Eu sei que muitas das vezes que é muito... Fica de mimimi... É porque quer adquirir. Quer adquirir e muitas das vezes... Não quer pagar. Só que tem que pagar, mano. Entendeu? Tem que pagar pra adquirir, entendeu? Não tá dando pra ganhar... Entendeu, não. Mas... Fica ligado... Segue o anjo, tá? Porque tem projetos novos por aí. E pode ser... Quem sabe se você não... Pode ser abençoado com... Uma dessa. Quer dizer... Teljaqueta... Mas com design diferente. Cara nova, tá? Aguarde... E vamos pra cima. Lembrando... Nenhum de nós somos tão bons quanto todos nós juntos. Só Jesus é o caminho. Fui.